Então, diante da confissão da irmã Flávia, diante da confissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estão aqui, nós vamos orar agora pela vida das levas do Senhor. Não vai ficar, não vai ficar, está grande. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, bendito Santo. Deus amado, nós estamos aqui orando, ó Pai, para te agradecer, Senhor, mais uma alma, a terceira alma nesta manhã, que vai descer nas águas batismais, Senhor, que a partir deste momento a tua filha será uma nova criatura, ó Pai, porque eu creio, meu Deus, nas tuas maravilhas, eu creio no teu poder, Senhor. Meu Deus, neste momento eu já oro, ó Pai, querido, para batizar a tua filha, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Eu creio, meu Deus, que o céu estará aberto, ó Pai, e com a autoridade a qual o Senhor me deste para celebrar casamento, santa ceia, batismo, ó Pai. Eu batizo, Senhor, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã Flávia, ela morre para o mundo e nasce para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O Brasil é meu! O Brasil é meu! Aproveita a potência aí, né? O Brasil é meu! O Brasil é meu!